Olá a todos, nosso programa da Rádio Assembleia está no ar, eu sou o Odilon Araújo e comigo hoje está a jornalista Ana Luzia Micos, seja muito bem-vinda, Ana mais uma vez, sempre bem-vinda aqui com a gente. Olá Odilon, obrigada. Vamos então às nossas manchetes? Vamos lá. E o Paraná é destaque na geração de empregos. A gente tem hoje mais uma cidade homenageada, falamos sobre os 285 anos de fundação de Morretes no nosso litoral. E a gente também te apresenta mais um finalista do Geração Atitude. Na entrevista vocês ficam sabendo tudo sobre a Lei Municipal de Incentivo à Cultura. E a gente começa o programa de hoje falando sobre emprego. O Paraná foi destaque na geração de empregos em setembro, de acordo com dados do Cadastro Geral de Empregos e Desempregados, o Caged, divulgados pelos Ministérios do Trabalho. O Estado teve um saldo positivo de 9.487 postos de trabalho, número que corresponde à criação de novas vagas, a diferença entre admitidos e desligados. Números bem positivos. Em este desempenho, coloco o Paraná como o quarto que mais gerou empregos no Brasil em setembro e o primeiro na região sul. É também o melhor setembro na geração emprego desde o ano de 2014. Neste período, Curitiba foi a cidade no Estado que mais empregou, com abertura de 3.650 vagas, seguida de Cascavel com 554, Ponta Grossa com 438 e Foz do Iguaçu com 343 vagas. Dos oito setores analisados pelo Caged, em setembro, sete tiveram saldo positivo. Entre eles, o que mais contratou foi o setor de serviços, com 4.726 novas vagas, o que representa quase 50% do total de vagas abertas neste mês. Em seguida, estão o comércio, 2.111 vagas e a indústria da transformação, 1.286 vagas. Os economistas apontam uma tendência de crescimento para os próximos meses no comércio, tendo em vista a alta de 16,05% de postos de trabalho em setembro em relação a agosto e a chegada do Natal. No acumulado do ano, de janeiro a setembro, o saldo do Paraná é de 54.958 novos postos de trabalho, o que coloca o Estado em terceiro lugar no ranking nacional, atrás apenas de São Paulo e Minas Gerais. Ainda no acumulado, o destaque também vai para Curitiba. A capital é a quarta cidade que mais gera empregos no país, com saldo de 13.920 postos, atrás apenas de São Paulo, Belo Horizonte e Brasília. Boas notícias, ótimas oportunidades para muitos trabalhadores, né? Aqui na nossa cidade, no Estado do Paraná também. Mudamos de assunto, Morretes é homenageada hoje. Chegou o momento, né, dessa nossa homenagem a mais uma cidade paranaense, que faz aniversário em outubro. E hoje, todos os nossos cumprimentos vão para a cidade de Morretes. Com sua história riquíssima desde os tempos do Brasil Colônia, com suas matas calorosas, por onde corre o gelado em um de aquárias, certamente Morretes é uma das cidades mais queridas desse nosso Paraná. E para os que não conhecem, a gente destaca. Estar em Morretes é estar ao pé das mais belas montanhas da Serra do Mar. É poder espiar o Pico Marumbi. É estar à beira do rio. É sentir o cheiro do mato. É comer barreado. E é também poder se inspirar com um lugar que guarda riquezas da história do Estado do Paraná. E uma história que começou faz tempo ali na beira do Nundiaquara. Muito antes de ser fundado o povoado de Morretes, quem vivia ou se deslocava pela região eram os índios carijós. A partir do século XVII, a notícia de que jazidas de ouro foram encontradas em nosso litoral atraiu para a região aventureiros, mineradores e exploradores também. Foi mais precisamente no ano de 1721 que o então ouvidor Rafael Pires Pardinho determinou à Câmara de Paranaguá que demarcasse a área de uma futura povoação. E no dia 31 de outubro de 1733, 12 anos depois, foi feita a tal medição. E, portanto, a partir desta data, está registrada a fundação de Morretes. Na época, era um povoado e a vila de Morretes ganhou o nome de Nossa Senhora do Porto e Menino Deus dos Três Morretes. Em 1769, foi abençoada pelo padre Francisco de Meira Calaça a capela do mesmo nome. Data muito importante também para a cidade. Por aquelas terras está registrado. O primeiro morador foi um tal João de Almeida. Era rendeiro do porto e a sua casa ficava no Morro da Igreja, uma das primeiras casas erguidas na área de Morretes. Muito bem. Em 1869, através de lei provincial, a vila foi elevada à categoria de cidade e ganhou outro nome, Nundiaquara. Mas essa mudança durou apenas um ano. Logo, Morretes era novamente Morretes. A arquitetura, na arquitetura a gente destaca a beleza, sobretudo dos traços coloniais, principalmente nas igrejas do município. Morretes passou por várias fases importantes que movimentaram a sua economia e também a economia do Paraná. Viveu no início do século XIX um acentuado crescimento com a indústria da evamate e com várias atividades comerciais. Hoje, o município se destaca pela exuberância de sua natureza. Situam-se em partes da área do município de Morretes quatro importantes parques. O Parque Estadual do Marumbi, o Parque Estadual Graciosa, o Parque Estadual do Paoco e o Parque Nacional de Saint-Hilaire-Langue. Este se estende também por vários municípios do litoral do Paraná. Outra delícia que torna a Morretes conhecida no Brasil é a culinária. O Barreado de Morretes é patrimônio, prato típico e responsável por boa parte do movimento de turistas na região. E daqui vai o nosso abraço aos morretianos e aos morretenses pelos 285 anos de fundação. Cidade hoje com aproximadamente 17 mil habitantes. Destacamos também que estamos comemorando a fundação de Morretes, porque desde a emancipação do município temos um outro tempo ainda. Temos 177 anos desde a emancipação do município e 285 anos desde sua fundação. É isso aí. E agora nós vamos para a entrevista de hoje. A Lei Municipal de Incentivo à Cultura foi implantada no ano de 1993, uma das mais importantes ferramentas para a produção cultural da cidade. São resultado da Lei do Incentivo centenas de espetáculos teatrais, livros, vídeos, filmes, exposições, CDs, publicações que valorizam a história e as tradições do município, projetos de cursos, palestras, séries de concertos e shows, entre outros produtos que representam a maior parte da produção cultural curitibana. O incentivo baseava-se na renúncia fiscal pela Prefeitura de Curitiba de até 2% da arrecadação do IPTU e do ISS. Apesar de todos os avanços que representou para a cultura da cidade, a Lei de Incentivo precisava de uma revisão completa, necessidade que era um consenso entre a classe artística e todas as entidades do setor. A reivindicação foi feita em 2004 e a revisão virou um compromisso. A Fundação Cultural de Curitiba, então, organizou a Comissão de Revisão da Lei de Incentivo, composta por representantes de classes artísticas, da Câmara Municipal de Empresas Incentivadoras de Projetos Culturais e da própria Fundação Cultural de Curitiba. A proposta foi discutida também pela comunidade em audiências públicas que aconteceram na Câmara Municipal. A nova Lei Municipal do Incentivo à Cultura teve sua mensagem enviada à Câmara em 18 de outubro de 2005. Em 30 de novembro, ela foi aprovada por unanimidade pelos vereadores. Assim, a Lei de Incentivo à Cultura agora tem sua aplicação menos burocrática, com agilidade para a liberação de recursos para o apoio aos projetos culturais. E hoje, sobre o assunto, a gente recebe aqui o Nautaki Fukushima, que é um conhecedor da lei, também porque é dono de uma editora. E também recebemos a Marilsa Conceição, que é escritora e tem alguns livros já publicados por meio dessa lei, um auxílio muito importante. Sejam muito bem-vindos, então, ao nosso programa aqui da Rádio Assembleia. Muito obrigado. Nautaki, eu faço a primeira pergunta para você. Eu gostaria de saber qual a importância dessa possibilidade que vem às editoras, aos escritores, a ilustradores, a partir da possibilidade da Lei de Incentivo à Cultura. Então, a Lei de Incentivo ajuda a comunidade relacionada à cultura para conseguir lançar um produto cultural de uma qualidade muito superior ao que é você mesmo bancando. Mesmo uma editora de pequeno porte também não conseguiria fazer o que a lei oferece como suporte. Então, desde o nosso caso aqui, desde pagar o autor, o ilustrador, a gráfica, nós conseguimos trabalhar com a divulgação, lançamentos, alguns casos, exposição, o que faz com que o produto seja muito mais qualificado e consiga atingir muito mais pessoas no contexto de uma produção cultural, que no Brasil é uma luta. E como que funciona esse processo? É uma cadeia, né? São vários agentes envolvidos. Você pode explicar para a gente um pouquinho como que funciona? Então, no caso do livro, que eu entendo melhor assim, tem o autor, para começar, tem que ter, tem que ter o ilustrador, isso relacionado à produção do livro propriamente dito. E geralmente é uma empresa que monta o projeto também, porque nem todos os autores têm essa habilidade de montar projeto, porque, apesar da burocracia ter melhorado bastante, é meio complicadinho. É, ainda tem que justificar, montar equipe. São muitos requisitos, assim, que tem que ter o currículo bom para poder passar na lei. Então, você sendo classificado na lei, você vai ganhar pontuação, os melhores classificados são aptos a captar. E daí tem um outro profissional, geralmente envolvido, que é o captador. Essa pessoa vai trabalhar em apresentar os projetos para as empresas. E daí tem um incentivador, que é a empresa que vai fazer a renúncia fiscal. E daí vai envolver a gráfica, vai envolver os profissionais do próprio, do livro. Parte técnica. Parte técnica. E depois ainda tem que prestar conta, né? Então, são muitas pessoas envolvidas para que façam um projeto envolvido na lei. A gente destacou, no início da entrevista, que já existia a lei de incentivo à cultura desde 93, mas a gente tinha muitos obstáculos naquele momento. Você ainda destaca na resposta que vivemos uma situação burocrática, mas a mudança na legislação facilitou muito. Você teve a oportunidade de publicar livros antes dessa mudança. Quais eram as principais diferenças antes dessa mudança? O que tornava mais difícil? O que ficou mais fácil? Eu destacaria muito a transparência do processo e a facilidade de tramitação de documentos. Porque muitos documentos que vão para lá e para cá, nos primeiros projetos que a gente montou, iam em CD, junto, impresso. Daí tinha que protocolar. Então, realmente tinha uma burocracia grande, assim. E você ficava meio perdido, assim, porque por uma falta de uma assinatura, o projeto travava... Voltava tudo, demorava mais tempo na prática. Demorava muito mais tempo. Como é que se podia comparar para nós? Como é que era antes? Quanto tempo demorava para lançar o livro lá, na lei antiga, e agora com essa modificação? É, a parte da lei vai estar relacionada à montagem do projeto, né? Depois, aprovado, o produtor que vai fazer acontecer. Então, essa parte em si não muda muito. Mas, na elaboração do projeto, você tinha que terminar, pelo menos, um mês antes. Porque depois você estava só trabalhando na burocracia. Agora eu consigo inscrever o projeto ao mesmo tempo no sistema. E os autores conseguem trabalhar junto. Os envolvidos conseguem ver o processo. Está muito mais agilizado, assim. Então, agora é engraçado, assim. Porque a gente fica escrevendo até o último momento, assim. No último, 11 e 20, não sei. 11 e 50 e pouco a gente estava escrevendo o projeto ainda, porque meio-dia ia fechar. Mas isso é possível porque, antes, você empacotava, mandava pelo protocolo, e você tinha duas semanas a menos. Sendo que a janela da lei é dois meses, no máximo. Bom, o lançamento do livro, na prática, com essa burocracia, ele demora, né? Então, ele demorava quanto e hoje demora quanto? Só para a gente traduzir isso para quem... Então, abrindo a lei, você já estava... Sempre estava esperando abrir a lei, né? Então, se você já estivesse com o projeto escrevendo, uns dois meses, agora a gente faz em duas, três semanas, é possível fazer. E no passado? Então, dois, três meses, no mínimo. Às vezes mais, até, né? Mais. Porque se você conseguir todos os documentos, acho que você pode dizer que era umas cinco vezes mais. É importante, assim, alguém que faça esse projeto, que tem uma metodologia, um protocolo a ser seguido, que não necessariamente o escritor vai saber, né? Porque, senão, às vezes, até desencorajava muita gente a buscar esse serviço, porque não sabia. E, assim, desse jeito, ficou muito mais fácil para eles mesmos procurarem facilitar o trabalho. Você se cadastrando no sistema, você pode ver os projetos que você mesmo fez anteriormente. Então, tem um acúmulo de conhecimento que é possível agora com esse novo sistema. Está bem melhor mesmo. Bom, junto com o Nautac, está aqui também com a gente a escritora Marilsa Conceição. Você também teve a oportunidade de ter a sua primeira publicação a partir dessa lei de iniciativa à cultura. Qual a importância dessa lei para facilitar, encurtar caminhos aí para quem está envolvido na obra, digamos assim? É, foi um caminho muito bom porque eu pude produzir o meu livro. O livro chegou nas mãos das crianças. A história que eu queria contar chegou no público que eu queria. Então, foi uma seleção. Foi um facilitador, né? Foi um facilitador, mas eu passei por uma seleção. Todos os projetos passam por uma seleção. Então, a gente faz um... Fica na torcida também para que seja aprovado para poder realizar. É uma gestação. É um filho, é um filho mesmo. Filho de papel. Já que você está falando de um filho, eu gostaria que você destacasse. Você tem aqui duas obras que merecem um destaque nosso, né? Estão aqui. Podemos mostrar aqui o livro Sibila e também o Balé da Chuva. Então, me conta um pouquinho, nos conte, por favor, como é que foi essa... Como é que nasceram essas obras, esses filhos tão queridos, que hoje fazem sucesso entre os pequenos leitores. Bom, a minha primeira publicação foi o Balé e a segunda edição foi feita pela Editora Insight. O Balé é uma história de amor, do amor que dissipa o medo. Na história, a menina tem medo da chuva, dos barulhos, dos raios e trovões. E vem conversar com a mãe. Por que está tão barulhento nessa noite, é uma chuva de verão. E a mãe mostra para ela que as gotas caindo na calçada são bailarinas do Balé da Chuva. E tem toda uma conversa a respeito do iluminar daquele céu e, em seguida, daquele barulho enorme. Mas por que tem que fazer um barulhão tão alto? E nessa conversa, a mãe traz alguns elementos que explicam para a criança, nessa idade, de quatro para cinco anos, que os nossos ancestrais atribuíam a Thor, o deus da fertilidade, toda essa confusão na natureza. Porque tinha que chover para fertilizar o solo, né? E depois desse momento de compreensão e de carinho, de escutar os barulhos, de sentir o cheiro e de perceber o vento, o medo vai embora. Então, nessa forma, essa história se tornou um livro que depois se tornou também um curta-metragem. E aqui é uma história da escola. A Sibila é uma cobra de pano. E as crianças na escola têm um afeto pelos objetos, o brincar está diretamente ligado com a leitura e com a escrita. A criança de quatro e cinco anos atribui aos brinquedos uma humanidade, conversa com a cobra de pano, com a bola. E a Sibila faz esse caminho pela escola, passando de mão em mão pelas crianças. As crianças contam segredos para ela, porque ela é um bicho de brincadeira, mas a amizade é verdadeira. E aí a Sibila, de tanto ser puxada para lá e para cá, arrebenta a professora costura e combina. Então, cada dia uma criança vai levar a Sibila para a escola para ter oportunidade de ficar mais tempo com ela. E a criança pequena na escola tem esse afeto mesmo. Esse fato aconteceu. E aí a Sibila vai até escovar os dentes. A boca é um traço, mas escova os dentes. E depois, para que as crianças tenham mais Sibilas para brincar, ela resolve procriar. Então, nascem os filhotes. E aí a Sibila fica muito feliz porque tem uma família. Muitas, muitas aventuras. Muitas aventuras. Marilza, já são quantos livros publicados? São seis, mas tem mais outros dois que são de coletâneas. Agora, eu considero os meus filhotes pessoais os que são com o meu nome e com o nome das ilustradoras. Todos esses livros com o apoio do Incentivo à Cultura? Esses dois, sim. O Sibila e o Ovo do Bolo. Agora, o Balé da Chuva, o Trem de Histórias, as primas, eles foram produzidos com a editora. Certo. E de onde veio esse teu foco no público, né? Infanto e juvenil. Bom, eu acho que não saí da infância. Esse universo do imaginário é um universo que encanta, porque eu fico escrevendo nele e como eu vivi na escola, grande parte da minha vida, desde pequenininha, eu sou filha de professora, fui para a escola, me tornei professora, me especializei em práticas pedagógicas para a educação e em alfabetização. Então, esse universo do brincar, da leitura e da imaginação é um universo que eu me sinto segura, porque eu posso ajudar as crianças a aprenderem a ler e trabalho com esse afeto gostoso, que é dessa pureza da infância. Marisa, eu queria saber, assim, já tem algum livrinho, um novo livro no forno, é isso aí? Já tem, eu já tenho três histórias que estão aguardando um projeto. Aprovações ainda. Aguardando aprovações. E temos como adiantar títulos ou ainda não? Ainda não. Então, um dos títulos estou escolhendo, porque muitas vezes o autor escreve, coloca um título provisório e depois ele vai trabalhando... Lendo o texto e modifica. O Balé da Chuva já surgiu com o nome o Balé da Chuva, esse sim. Ovo do Bolo também. Mas outros ficam esperando, com o título provisório, esperando um título definitivo. E tem uma coisa importante que a gente tem que destacar, que os livros que são editados com esse incentivo, ele tem que ter uma contrapartida, né? Vocês podem explicar um pouquinho como que funciona? Como que é nesse caso e em alguns outros exemplos dessa contrapartida? Então, a lei sugere que cada proponente proponha retribuir com essa isenção do imposto através da divulgação e democratização do conhecimento. Então, nos casos dos livros, a gente tem feito as contrapartidas em escolas para ajudar no incentivo à leitura. Os professores já fazem esse trabalho, mas é muito interessante um autor falar do seu livro para a criança. Isso é muito diferente de eu falar de um outro autor, de um autor que eu não conheço, que eu nunca vi, né? Então, essa proximidade é uma contrapartida, mas, na verdade, a gente é que ganha mais do que eu... E a gente tem ido... O que a contrapartida tem sido feita é fotografar com as crianças, desenhar com as crianças, ler livros infantis. Um dos projetos que a gente fez, que é esse daqui, que a Mariluza participou também, esse aqui é um brinde que a gente fez, daquela contrapartida, que era uma atividade, chamava Caravana, da Helena Corodi. Nós íamos... As poéticas sempre são com os autores, né? Eu sou muito mais administração, né? Eu administrava a ida dos autores que gostam da Helena Corodi, e nós selecionamos alguns poemas da Helena Corodi, que é mais adequado para pequenininhos, e os autores liam junto com as crianças os poemas, e surgiam coisas muito interessantes, porque, no final, as crianças faziam os próprios poemas. Ganhavam um caderninho, e daí eles faziam... Para se aventurar. É. Então, em toda turma sempre tem um poeta milim, né? Mais inspiradinho. E daí nós abrimos, né, sempre focado na criança, a poesia ser uma porta de abertura para a leitura e para incentivar o lado poético da criança. Então, esse tipo de coisa a gente tem feito, na contrapartida, é uma extensão do livro, mas que consiga retribuir com as escolas. Promove o livro, desculpa, promove o livro, estimula a leitura, né, e outros dons, assim, como a poesia, é isso mesmo. O Nautaki, eu gostaria de saber como é que é a reação das crianças. Olha, é muito enriquecedor e muito gostoso ver as crianças, assim, que sempre tem aquela timidez, assim, né? Então, chega, a gente, na helenocologia, a gente chegava em seis pessoas abordando ali, mas logo a gente vai conquistando e eles, daí, tomam, viram atores principais, né? Nós somos os que estimulam a eles serem o que eles são mesmo. É, o que abranda os corações é a leitura das poesias. Aí todo mundo vê, chega aquela turma, seis pessoas, mas as leituras... Vai quebrando as barreiras, né? Vai quebrando as barreiras. E alguns já conhecem, outros se entusiasmam lá e tem uma história para contar relativa àquela poesia. Porque a criança é assim, é um bate e volta. Você dá uma referência, um disparador de conversa, e eles têm um universo inteiro para te contar. Bem rico. Nautaki, também eu gostaria de destacar um outro trabalho que você realiza junto à editora, porque você ajuda não é só buscar o incentivo, você organiza os projetos. Esse é um trabalho diferenciado aí da editora, isso é importante? Por que é importante? Então, nós da editora começamos editando o livro normalmente assim, e nós aventuramos a escrever um projeto da editora mesmo, fizemos curso de como montar projeto, e começamos a fazer parceria e descobrimos que esse serviço de montar um projeto é um serviço autônomo que funciona por si só. Então, nós temos uma estrutura... Podemos dizer que é um facilitador que, no caso, a editora oferece. É, porque a gente ajuda a pensar na contrapartida, todo mundo se bate nessa parte. Então, a gente sabe quais contrapartidas que já deu certo, e a gente faz troca de experiência entre os autores. Nós temos uma conversa muito aberta, assim, é uma parceria que a gente monta. A gente ajuda a elaborar as justificativas, defesas, e uma parte técnica também. O autor não sabe montar orçamento. A gente tem que fazer a parceria com o ilustrador. No Lei do Incentivo para a Literatura Infantil, sempre se pede que tenha um desenho já de como que poderia ser o livro. Então, a gente costura a parceria do autor com o ilustrador, quando não tem. Mas é uma... A gente faz essa facilitação dos atores que são envolvidos. E a lei exige que tenha um bom currículo também. Então, compor o currículo, a gente faz realmente uma assessoria para que o projeto tenha chance de ganhar na Lei do Incentivo. E como tem sido a receptividade do mercado? As empresas já estão reconhecendo, estão tendo mais interesse em participar desse tipo de projeto? Então, foi o primeiro projeto que a gente conseguiu embargar foi da Mariusa, que é o ovo do bolo que a gente estava conversando. e nós passamos como projeto iniciante. Nesse caso, a editora foi a proponente. Nós convidamos a Mariusa para fazer parte dessa aí. E a surpresa foi que todo mundo falava que a captação é meio trabalhoso. A primeira empresa que a gente apresentou, na hora que a gente apresentou, gostamos. Eu a apresentei na segunda. Na terça-feira, eles falaram, pode trazer o projeto. E na quarta-feira já estava o dinheiro na conta e começamos a fazer o projeto. E a gente percebeu que a literatura infantil tem uma aceitação muito boa para os incentivadores. Porque eles vão destinar a sua verba, que apesar de ser uma isenção fiscal, eles que geraram aquele imposto. Então, é deles também. E associar o nome deles a um livro infantil, que ajuda na incentiva a leitura, a literatura de cultura... Contém muito com a imagem, né? A imagem da empresa. Então, as empresas têm gostado bastante de apoiar esses projetos. Por isso que a gente foi meio que já indo para a literatura infantil como um carro-chefe do nosso trabalho. E seria muito mais difícil isso se não fosse a lei, né? A cultura no Brasil é sempre uma luta, né? Então, a gente tem que conseguir os... Nós temos os grandes players, né? Os grandes players não é muito fácil de acessar editoras grandes, assim. E os autores iniciantes não conseguem chegar nessas editoras do nada. Tem que ter experiência. Todo livro é uma experiência. Você lança o livro, lê, tenta vender, tenta divulgar. Daí você vai... Esse ciclo cria um conhecimento para os autores, assim. A Marilsa é um caso muito legal porque ela é uma contadora de histórias também. Ela não contou ainda, mas as histórias dela são rodadas. Ela já contou a história para várias pessoas, várias crianças, vários públicos, assim, né? Então, o livro já tem vida. E a lei vem a somar muito bem para essa situação. Tá certo, então. Muito obrigado pela participação de vocês. Hoje, para quem pegou a entrevista pela metade, a gente destaca aqui. Recebemos o Nautaki Fukushima, que é dono de editora, também produtor, né? Produtor cultural. E a Marisa Conceição, que é professora, escritora, contadora de histórias, né? Então, destacamos aí a presença de vocês hoje. Falamos sobre lei de incentivo à cultura, mudanças na lei e também sobre um pouco das obras da Marilsa. Aos dois, muito obrigado pela participação. Muito obrigada. Bom, mudando de assunto e para terminar nosso programa, a gente destaca hoje mais um finalista da edição de 2018 do Geração Atitude. É o estudante Gustavo Rosalino, de 17 anos de idade. Ele está no segundo ano do Ensino Médio do Colégio Estadual do Campo, Tancredo Neves, em Marilândia do Sul, no norte do Paraná. E o projeto de lei que o garantiu na fase final do Geração Atitude quer mais preservação ambiental a partir da viabilização da implantação de biodigestores para os produtores da agricultura familiar. O Gustavo é filho de agricultores e, para ele, a possibilidade de utilizar a energia gerada pelos biodigestores seria uma alternativa mais correta para a geração de energia limpa e até para a produção de fertilizantes. Além disso, pode reduzir os gastos e mobilizar toda uma cadeia de produção. O Gustavo nunca veio a Curitiba, está cheio de expectativas. Em novembro, ele e os outros 31 finalistas do Geração Atitude estarão juntos na capital para visitar a Assembleia Legislativa, o Ministério Público, o Palácio Iguaçu, o Palácio da Justiça. Todos os estudantes finalistas acompanhados de seus professores que coordenaram os projetos também vão visitar alguns pontos turísticos da capital do Estado. É a Caravana da Cidadania trazendo novas oportunidades aos nossos estudantes. Em Geração Atitude, uma parceria da Assembleia Legislativa com o Ministério Público Estadual, o Poder Judiciário, a Secretaria Estadual da Educação e a Assessoria Especial da Juventude do Governo do Estado. E vai movimentar a Assembleia no mês que vem. Nós, do programa da Rádio Assembleia, desejamos boa sorte a todos os finalistas. E agradecemos a participação nesse programa, que é muito bacana. E com a apresentação de mais este finalista, do Geração Atitude, a gente se despede do programa da Rádio Assembleia de hoje. Muito obrigado pela companhia de vocês. Obrigada. Até o próximo. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto